Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje tamo aqui com o peixe Não, não, vai ficar sozinho Por que eu vou ficar sozinho, meu? Eu tenho que dar ideia das novinhas Vai fazer o que? Meu carro e eu ainda não tomar o arombo? Não tenho carro Não tenho músculo E se ficar comigo? É porque eu vou pro sul O meu A, 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 a A, a, a A, 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 a Nego, não perdona Vai galera, eu vou dar um building battle aqui Faz muito tempo que eu não trago pra vocês aqui, beleza? Então vocês curtiram, já sabem, avaliem o vídeo aí Passem no canal do peixinho E hoje eu vou ganhar do peixinho Peixe, peixe Também não Posso pintar uma piada? No máximo Pode O que que é um pontinho branco no Minecraft? Não sei Peixe fora dela O que que é um ponto rosa no ar? O que? Uma gay viota Meu Deus O que que é um pontinho azul no ar? O que? Uma blue bluleta Meu Deus, Luiz Pelo amor de Deus Galera, vamos começar o vídeo Senão o Luiz vai ficar contando Não, só mais uma Só mais uma O que que é um ponto marrom na água? O que? Um camarrão Então galera, a gente vai começar aqui o vídeo E a gente já volta Bom galera, o tema é O que o peixe não usa Eu uso cueca Não usa não o peixe Eu acho que eu uso Não usa Usa Não usa Eu não deixo você usar Estados Unidos? Por que Estados Unidos? Usa Nossa, Luiz Tá com umas piadinhas ruins hoje, né? Hoje, né? Hoje? Hoje Hoje Ô filhão Minhas piadinhas sempre foram as melhores de todas É, as melhores também não, né Luiz Talvez a segunda melhor A terceira Intermediária É, então Ai Luiz, eu vou fazer um negócio muito lindo Eu chamo isso de inveja Eu chamo isso de recalque Fecha, eu uso você Não ligo Nossa O UIS morreu Tô triste O UIS sempre foi em real Sempre foi real O UIS é real, peixe Não é real não É isso Morreu Não, o UIS é real Não morreu A minha coiquinha vai ter até um voluminho É Só no joguinho mesmo, né peixe Só no joguinho Aqui no joguinho vai ter até tanquinho E tá de carro também Mano, o meu rolê fica muito bom, juro Eu não vou falar mais nada Eu vou fazer o Luiz de camisa Terminei Mentira Não boto fé Terminou mesmo? Uhum Terminou nada Calma Mano, vai ficar muito engraçado, cara Luiz Luiz Fale comigo, pô Eu tô triste Por quê? Você me trocou Por quê? Pela ra Rapariga? Rapariga Luiz O que? Mano, o meu tá muito bonito Se tu fez eu de cuequinha, você vai ver Eu vou ficar bem triste com você Ai, mano Ficou muito bom, cara Vai ter até uma plaquinha pra você Você não gosta que eu não dou risada assim, né peixe Tem até uma plaquinha aqui pra você Ah, ficou muito bom Não, peixe tá bem triste Por quê, meu? Você trocou o peixe Por quê, meu? Eu nunca troquei Nunca troquei peixe Ó as novinhas do peixe no WhatsApp Ó, ó, ó o peixe O quê? Ó o peixe Ó o peixe nas novinhas Eu não fiz nada Peixe, só fala com as novinhas, galera Mentira Mentira Ai, mano Nego não consegue enganar mesmo Não, foi meu celular Não, não foi Foi o meu Ai, mano Ficou muito bom, Luiz Juro, juro, mano Eu vou ter que ganhar Juro, se eu não ganhar eu vou Mano, eu vou ganhar Não tem como Não tem como, não tem como não Tem sim Tem não Ô peixe Preste atenção no joguinho Eu já terminei o joguinho Você vai perder Ele vai perder por causa disso Sabia, né? Ele vai perder por causa disso Por causa disso Você vai conversando com as novinhas Então tem que falar com as velhinhas? Aham Sério? Ai, mano, que coisa engraçada que ficou O meu tem mensagens subliminares em cada canto Sério? Galera, o que vocês deixaram disso? Ficou ofensivo Eu tô olhando aqui, filha da mãe Tá nada Tô sim Como é que é do peixe? Hum, não Nero Vamos ver Luiz e o ouf e o coração Luiz Uau Sim, meu Luiz é real Luiz não é real que nem peixe Uau Eu não tô olhando Vocês viram que ele coloca a skin do Luiz, né? Porque o Luiz gosta, né? Uau Ai, ai Escreveram o Luiz Escreveram o Luiz com S Que negativo, Luiz 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 com S Não Por que, meu? Eu tô triste Por que você tá triste? Você me trocou Eu nunca trocarei peixe Trocou o peixe Pelo vinho É que estreme Você disse Cadê o meu cara? Nossa, que merda, Luiz Olha o que tá escrito Uau O que tá escrito O que tava escrito? Luiz, nunca vai ser real Peixe Peixe Que tem Você gostou, peixe? Foi embora O Luiz tava de calcinha e sutiã Está indo embora Não vá Não vá Não vá Não vá, peixe Foi embora Tchau Adeus Não, peixe Fique, peixe 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 Mano, a galera Você fez cueca Oi 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 Peixe, eu vou ganhar Peixe, eu vou ganhar Desculpa pra você Mas eu vou ganhar O Luiz O Luiz Wolf Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Não coloque Não coloque mais, peixe Não, peixe Não, peixe Ai Galera, mas é isso aí Eu ganhei O Luiz Mas é isso aí Galera, espero que vocês estão curtindo O Wolf ganhou Pelo Eu vou bater na Luiz hoje Juro, velho Então, é isso aí Espero que vocês estão curtindo Já sabem Deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante O canal do Peixe está na descrição Se inscrevam lá E é nóis Beijo Tchau